Estamos de volta e hoje estamos discutindo o seguinte tema, teste de ancestralidade, essa tecnologia pode contribuir para uma reparação histórica? No bloco anterior, o Jonathan estava falando da experiência dele, quando pegou o resultado, que descobriu de que lugar ele era e tal. Eu queria saber agora, principalmente da Flávia e do Jonathan, nesse momento, o que vocês têm feito efetivamente com esse resultado na vida de vocês? A Flávia até já falou um pouco, mas eu queria saber mais. E, Jonathan, o que você tem feito com essa informação na sua vida? Bom, ouvindo o Jonathan falar, eu tinha a certeza absoluta, vou ter que refazer esse exame lá na Genebra, não sei o que fazer, porque, como ele é bem específico, ele se resume só àquela questão ali de África, não dos outros porcentagens. Mas eu tinha certeza que eu era banto. Eu tinha colocado isso na minha cabeça, e aí veio duas vezes, Benin, de pai e de mãe. Mas, assim, o que eu tenho feito especificamente com essa informação, eu ainda não passei para o meu pai, porque o meu pai, aquela loucura, a gente sabe, a nossa população preta, muitos têm se reconhecido, mas ainda falta muito. A gente acha que ver o pessoal hoje com os cabelos black, ainda é muito pouco. A realidade não é essa que a gente é tão bonita, não. Então, ainda não falei, porque ele pode ficar assustado, ele é pastor, falar Benin já vai achar que todos, sabe? Mas eu vou falar para ele e falei isso para a minha mãe, para a minha família, que realmente elas não sabem nada. Minha avó foi aos sete anos de idade, então, essa informação eu fico meio que me sentindo, tipo, quando alguém falar, eu fiz o exame, eu sou não sei de onde, porque essa questão da identidade, é como o Jonathan falou, os brancos sabem, a maioria, pode ser um branco favelado, sempre sabe, ela é da família portuguesa, a gente não sabe, a maioria da população negra não sabe, eu realmente não sabia de onde, sabe? Não tinha nenhum norte. E esse exame, ele me deu possibilidade de ter um caminho a percorrer. Por isso, porque eu acho que um exame só não baixa, a gente tem sempre que fazer um segundo para poder tirar a prova, mas já valeu a pena. Para quem não ia fazer nenhum, porque era um exame muito caro, já valeu muito a pena. Acho que ajuda nesse sentido de você ser identificado, de você ter história, de você ter legado, de você ter identidade. A primeira coisa que eu fiz foi falar para a minha avó, né? Ah, a senhora não sabia de nada, veio do Benin, sacanagem, brincadeira. Mas é isso, acho que a primeira coisa que eu fiz depois que eu saí da clínica, foi ir para o Google. Foi ir para o Google e botar o Benin. Para tentar, a partir daí, descobrir, descobrir coisas e tal, e aí você começa a planejar viagens. Antes, a gente já era para a África como um todo. Agora não, agora eu quero ir para o Benin. Depois eu passo em Angola, para as minhas, eu quero ir para o Benin. Então, como que eu... Que tipo de língua se fala lá? Como que eu aprendo a comunicar? Que tipo de símbolo a gente vai adotando? Porque agora que eu sei que sou de Benin, então... Você falou da roupa, né? Que tipo de roupa? Que tipo de espiritualidade, né? Eu estou no caminho de volta, de paquera, com as espiritualidades africanas. E também a minha experiência é cristã, até os 21 anos, 22 anos. E cristã também, com esse discurso demonizador da espiritualidade africana, que minha avó, por exemplo, exerce, parte da minha família exerce. Então, assim, quando eu olho para o condomben, eu não vou mais para qualquer um condomben. Eu vou para o condomben de geja, eu vou para o condomben do Benin. Cultuar determinados ancestrais. Então, assim, esse caminho, isso talvez pareça pouco para quem não passa por isso, mas isso para a gente é fundamental. Porque a nossa perspectiva cultural e espiritual é cultual de nossos ancestrais, de nossos antepassados. É esse culto, por exemplo, que permeia a nossa política, o nosso projeto de futuro. Porque ter filhos, por exemplo, é fazer retornar um ancestral. Então, estar em contato, saber de onde esse ancestral veio, é fundamental, inclusive, para o nosso culto, para a nossa percepção da divindade, para a nossa relação com o outro, relação com o tempo, relação com a memória, relação com a nossa autoestima, como diz a Flávia, relação com o nosso conteúdo, com o nosso ser. Eu acho que história é sobre isso. História é o conteúdo de um povo. O povo é a sua história. E essa história se expressa a partir da cultura e a partir da espiritualidade. Então, é como se eu tivesse puxado um fio, começado a puxar um fio, que vá temperar o que eu sou. Entendeu? Como se o que eu sou, enquanto esses apagamentos todos, estivesse sem sal, sem alho. E agora eu posso olhar para um lugar e saber de onde eu posso buscar os temperos. Interessante. Muito, 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 muito emocionante ouvir depoimentos como o ser da Flávia. Ricardo, na tua opinião, o que está faltando para esse teste virar política pública, para que todo mundo tenha acesso a esse teste? Afinal de contas, não saber de onde vem, não ter identidade, isso é uma violência sem tamanho que a população preta desse país foi submetida. Eu acho que é o mínimo, se hoje nós temos a tecnologia para isso, acho que é o mínimo que a gente poderia ter era acessar a essa tecnologia. Com certeza. Eu acho que, assim, um ponto que... São vários os pontos que vêm sendo trabalhados e vêm acontecendo para popularização, né? E, no futuro, né? Transformar isso realmente em uma política pública. O primeiro, claro, acho que é o custo, né? Como eu falei, o custo de um teste, de uma análise genética, sempre foi uma coisa muito alta. Hoje em dia, um exame que já traça as origens, né? Na Genera, por exemplo, custa menos de 200 reais, então já é algo que está cada vez mais acessível, né? Ainda não totalmente acessível. Mas eu imagino que esse custo ainda diminua. E eu acho que, em paralelo a isso, é um trabalho que a gente tenta fazer, mas não sozinho, claro, porque a gente nem tem a posição para poder fazer isso sozinho, mas com pessoas de diferentes áreas, influenciadores ligados a diferentes movimentos, a gente vem trabalhando para a popularização disso, no sentido de as pessoas entenderem o que é. Porque é uma coisa que não é tangível. Você olhar, pegar a saliva, ou pegar o sangue, extrair o DNA, que é algo que você nem consegue ver, e aquele material conseguir dizer de onde que veio os seus antepassados, de onde que vieram os seus antepassados. É uma coisa difícil, meio intangível, difícil de compreender. Então, a gente está fazendo esse trabalho de educação, nesse sentido, né? De mostrar. E acho que a gente está contando com diferentes pessoas, isso é uma coisa super positiva. E acho que agora está no momento, junto, né? De redução do valor, do custo, o entendimento maior. E agora acho que de uma força mesmo para mostrar a importância disso, né? Eu acho que pessoas que estão em lugar de fala, poder realmente dizer o quanto isso é importante para elas, né? Eu acho que é o que realmente vai mostrar. Então, uma boa parte da minha família, né? Era de imigrantes que vieram, como o Jonathan falou, no século passado, no início do século passado. Uma outra parte eu não sabia e fui conhecer, acabei não tendo a ancestralidade africana, mas estive indígena, né? Não que isso me faça ser indígena, longe disso, mas foi uma coisa que eu fiquei muito feliz de descobrir. E eu acho que, imagino para vocês, né? O quanto que isso tem já uma importância. Não, contando... As suas considerações finais, que infelizmente a gente já está acabando aqui o nosso tempo. Não, eu estava com alguns amigos, com o Rodrigo França e outros amigos, e a maioria deles já tinham feito o teste, né? O teste da januária. E aí, a gente tinha, galera, estava se zoando entre si, para dizer que era mais... Não é brincadeira, que era mais africano do que o outro. Ah, meu deu 70%, o teu deu 60%, o teu é árabe. Então, essa brincadeira... Aí, eu cortei a brincadeira dizendo como que essa mistura no Brasil se dá a partir de um processo de violência brutal, né? Então, como essas misturas... Aliás, a vinda para cá já é um processo de violência, e essas misturas aqui é sempre sobre a relação de poder. Uma relação de poder em que o outro não é dono do seu próprio corpo. Ou seja, está falando de estúpido. Está falando de violência. Tem uma dor nessa descoberta também, né? Mas só descobrindo essas dores a gente pode trabalhá-las e superá-las, né? Dizer que elas não existem, elas estão aí. E eu acho que a gente deve trabalhar e superá-las e criar caminhos de autonomia, de orgulho, de poder, né? Poder no sentido de que poder é a capacidade de definir a realidade. Então, quando a gente tem poder para definir a nossa própria realidade, nosso próprio padrão de beleza, o nosso... Enfim, tudo isso. Então, esse teste vem corroborar para esse conhecimento da nossa própria história. Marcos Garvey vai dizer que um povo que não conhece a sua própria história é uma árvore sem raiz. E, de várias formas, o Estado brasileiro fodeu e cortou as nossas raízes. E, de várias formas, também a gente cavucou a terra e floresceu. Esse teste vem para ajudar a gente a florescer mais. É isso. Lávia, suas considerações finais, por favor. Amados e amadas, só gratidão por essa oportunidade de estar revivendo, por estar podendo falar sobre essa ancestralidade, esse resgate. Então, que isso voe, que chegue aos ouvidos de todos e todas e que todo mundo possa oportunizar esse momento maravilhoso de conhecer e reconhecer a sua identidade. Beijo! Ricardo, suas considerações finais, por favor. Eu acho que o Jonathan falou tudo, assim, e até uma pesquisa recente da USP, é uma informação que a gente já sabia, mostrou o resultado desse processo violento que foi a população brasileira, mostrando que a maior parte do cromossomo Y que vem dos homens é europeu e do DNA mitocondrial que vem das mulheres é indígena e africana, então, isso não pode ser apagado e pesquisas como essa ajudam a mostrar isso. E, por último, assim, fico feliz de poder, de alguma maneira, contribuir para esse retorno. Convido vocês três a fazerem o teste aí, então, realmente, a gente vai disponibilizar para vocês três, escreve, a gente depois escreve. E, bom, realmente, assim, foi muito legal o papo e muito obrigado. Gente, só um detalhe, siga lá o Afrolage, a nossa arte, a nossa cultura lá no Instagram. Ok, muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer enorme receber vocês aqui, mentes brilhantes que, com certeza, trazem uma contribuição enorme para a nossa comunidade e para a nossa sociedade como um todo. E para você de casa que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. E aí E aí E aí E aí E aí E aí